Já está na DIG de Rio Preto esperando por audiência de custódia o casal que foi preso ontem na cidade com carro e objetos furtados de várias casas. Eles aproveitaram o feriado para praticar os crimes. A guarda municipal foi chamada pelos moradores do bairro Jardim Nazaré que perceberam uma movimentação estranha do casal. A mulher de 26 anos e o homem de 36 aproveitaram o feriado para cometer os furtos nas casas que estavam fechadas. Eles batiam palmas na frente das residências para confirmar que não tinha ninguém. Segundo o boletim de ocorrência, com os dois foram encontrados diversos objetos furtados e o carro que eles estavam praticando os crimes também era produto de furto. As vítimas foram identificadas pela polícia e foram até a central de flagrantes para reconhecer e recuperar os objetos. O carro também já foi entregue ao dono.